A manhã desta quinta-feira foi de trabalho para o Panteão Gremista no CT Luiz Carvalho. No sábado às quatro e meia, o Tricolor enfrenta o São Luís de Juí na Arena. Apenas os primeiros 20 minutos de aquecimento foram abertos à imprensa. Na sequência, os portões foram fechados para que o técnico Renato Portaluppi começasse a montar a equipe para o jogo contra o Zangão. Enquanto aguarda o desfecho da negociação para contratar o volante Thiago Maia, o Inter mira alternativas. O nome sondado pelo clube nos últimos dias foi de Bruno Gomes. Ele teria recebido, inclusive, o contato do técnico Eduardo Cudê, demonstrando interesse no seu retorno ao estádio do Beira Rio, tal atitude que teria desagradado os dirigentes do Curitiba. Com passagem pelo próprio Inter em 2022, o jogador despertou o interesse do técnico Eduardo Cudê. O problema é que o Curitiba já tem negociações avançadas para uma venda do volante ao Fortaleza. Música Música